Fala galera, aqui quem fala é o Marcelo, trazendo mais um vídeo para o canal E estamos jogando aqui um novo modo, guerra de comida no Fortnite Vamos Fala galera, deixo like no canal, se inscreve, compartilha aí, beleza? Oh, você é branco? Oh, eu... Ah, eu quero que ela aqui mesmo É uma tripa Tchau, tchau. Galera, vocês querem que eu compre o passe de batalha dessa temporada ou da outra? Deixa aí nos comentários. Vamos lá, acho que tem 50 aqui já, né? Oh, vamos virar. Isso aqui que é... Isso é soft demais. Achei um loot desse. Beber logo no escudo aqui. Opa! Caiu aqui logo na sua frente. Vamos ver o que? Rapaz. 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 É bom. Rapaz. P contrad e aí é o o o escudo fazer e e e e aí e tem que o e aí 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 galera no final do vídeo eu vou mandar salve aí para os inscritos, beleza? Alguns falaram para eu mandar salve, eu vou mandar salve agora, salve aí para João Vitor, Eduardo, Ian Arthur, Filipe Araújo, Lara e eu acho que são esses inscritos nesse vídeo me protegendo no máximo aqui, rapaz, o cara aqui não esteja invadido, porque ele, ó, não vai ver a barreira aqui, ó, 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 muuuuu mas que raiva desse cara e agora é o que é isso a guerra parte para cima 2 caras Não vou agittar agora Deixa eu jogar o connection Subiu por aqui Onde é que vai estar? Aquiim o canal O que é isso? 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 O que é isso?